Olá meus amigos que assistem os vídeos do Chico Coelhobe, muito obrigado por você fazer parte do nosso trabalho, obrigado mesmo Tô indo aqui em um da casa da dona Marícia e o Paulo, depois da televisão, eu não fui visitar ela ainda, eu vi como é que ela tá se adaptando A ligar, desligar a televisão, que eu não sei se ela vai realmente conseguir, mas quem sabe né Já nós estamos na casa dela, espero que ela esteja em casa né, mas ela não sai de casa, ela já não saiu de casa Só pra assistir televisão a noite na casa da vizinha, imagina agora com televisão, aí é que ela não vai sair mesmo de casa Estamos quase chegando, assisto nossos vídeos até o final, olha a casinha dela aqui, é que nem nós fala Tá ficando só na foto, viu, casa da dona Maria, fechada, a mausola lá tá aberta e ela tá em casa Olha, estou chegando aqui na casa da dona Maria Bom dia, seu Paulo, bom dia seu Paulo, bom dia, cadê a dona Maria tá, tá ali, tudo bom, banho agora Ei dona Maria, agora o banheirozinho dentro de casa hein, banheiro dentro de casa agora tá bom né, dona Maria já faz É, foi o homem rei mesmo, chegou na bola, ela roja, você sabe essa cartanha também você? É, rapaz eu acho, mas eu acho quebrar aqui, arroa o leite da gente Arroa o dedo? Arroa o leite Que tá aqui, que mora em São Paulo né É Dona Maria, bom dia dona Maria, aqui está a dona Maria, feliz de casa nova Eu não vou dizer nem casinha, como é que tá a televisão? Tá bom, agora o Dica tá aprendendo já Já Agora o Dica agora vai lhe ensinar O Dica agora vai lhe ensinar e você vai ficar aprendendo pra você assistir essa novela né Aí você arrumou uma mesa aqui Uma mesinha Mesa do Cristóvão Ele emprestou a mesa Foi Só por enquanto, eu arrumei um instante É né Dona Maria, você sabia que você tá com cara de mais feliz, dona Maria Tô Você tá assim feliz agora, seu rosto tá assim Como é que ele tá muito feliz, viu É É, eu tô gostando de ver, ai Maria, você tá com sombrante de pessoa feliz né Que bom né rapaz, isso é bom demais Aí você já assistiu novela esses dois dias? Assisti, ontem De casa, agora em casa Agora tá em casa agora Agora que você não sai mesmo Seu Paulo liga a televisão aí, seu Paulo, pra nós ver Ó rapaz, chegou agora aí, se você sabe, pode sair lá Mas rapaz, você tá esperando aqui não O que é ligar? Ah A dona Maria sabe, ei dona Maria A dona Maria agora vai ficar, eita seu Paulo Agora tem que ter paciência aí, é pra ligar? É É, tá certo, aí você vai, já ligou Peraí Aí pra passar aqui Aí pra passar você sabe né Se eu passar, eu sei aqui ó Ah Mudar de canal né Olha Eita dona Maria Agora só felicidade né dona Maria É Neta Dona Maria, a dona Maria tá com o rosto de mulher feliz viu É Só alegria agora né dona Maria Aí você sabe botar no canal da sua novela direitinho, você sabe colocar né É, dá pra saber Qual é o canal que você assiste, qual é? Lá no Maricruz Agora eu sei qual é a novela A novela é a Maricruz é? É Qual é o canal que passa essa novela? Agora tu assiste todo dia, eu não sabe Eu não sei Não sabe não né Eu não sei se não vem É É É Eu nunca assisti, comecei ontem Comecei ontem né seu Paulo Não sei se não vem É É É O meu filho Thiago não assiste, não assiste no celular É Titulado Célula Agora a dizer Não tem ponto Não tem Dona Maria Não assiste, é todo vida Todo dia Toda Saber a trabalhar Acaba Daqui a um dia você está crá Saber a trabalhar Ligar Antes do menino chegar Outros dias Você deixa a gente dar a explicação aqui Aí a outra Eu era honradora e assistia novela, eu me ensino, eu me ensino da Rinaldo. Aí a prima pediu que eu disse, que não está assistindo não, Paty? Eu disse assim, sei lá, mas como é que ele diria? Aí ela me disse, poxa, mas manda ver aqui que ela quer que ela não me enver. Ela veio aqui e disse, manda as coisas daí, Paty, que coisa, aí a novela pra mim. Apertou e aí deu. Ela botou na novela, assistia a noite todinha. Aí, de mais lugar, não, logo que terminei eu fui me deitar. É um calor, dor, um calor. Mas você assistia a noite toda? Não, eu assisti as novelas do dia, viu? Foi, né? Aí eu fui me deitar, é aquele calor, esses ratos tomam banho. Aí o dia que se banhou, eu me banhei. Aí eu disse, epa, fui todo mundo aí, fui assistir a outra novela. Aí eu fui assistir, aí não deu mais nada. Aí foi mangá de misto, assim, ai. Aí foi mangá de misto, assim, eu queria assistir de novo. Aí eu, bem cedo, fui atrás dela. Aí a gente chegou aqui. E ele falou, Tomé, só que só é pra tirar isso aqui da tomada, só que é retando muito, eu tomei, João. É porque a gente disse que ia tirar da tomada, o que não fica coisado. É, né? A gente deu pra tirar não. Aí eu fui tirar e eu não tava quente. Aí a gente disse, não, dona Maria, eu tenho que ficar na tomada. Esquentou a peçazinha aqui do lado. É, tem que ficar na tomada. Aí você foi e tirou, não tá quente. Eu tirei de novo. Você levou a mão lá, tava quente, aí você disse. Aí eu disse, não é pra me tirar não. Só falando lá de chuva, não. Vai deixar pra tirar. Ah, tá certo. Mas não queimar, viu? Aham. Aí agora vai ser. Só quando ia chovendo e ventando. É. Vai ficar quente esse bichinho aqui, ó. Mica e fogo. Ah, não. É porque esse mesmo tá funcionando. É normal, viu? É. É normal. Mas, dona Maria, como você ia saber, você nunca teve uma televisão, né, dona Maria? Não, nunca teve uma televisão aqui. É agora o teu, né? É. A dona Maria está aqui feliz, né, dona Maria? Tô muito feliz. Com a televisão. Com a televisão. Tô muito feliz, dona Maria José. Esse presente que você me deu, essa casa. Aí você olhou pra cima, que é a casa, né? É. Eita. Dona Maria José de Goiânia. Dona Maria José de Goiânia. E o esposo dela que tá sempre perguntando como é que vocês estão. Você tá bem? Você tá bem? Você tá? Tô. Diga pela dona Maria, eu tô muito bem, diga. Dona Maria, tô muito bem. Tô muito feliz. Muito feliz, dona Maria. É. É isso aí. É. Mais agora com a televisão do seu. Mais uma televisão. Agora não sai de casa mais gente. Agora não sai mais de casa não. Só a sucinta. Só a sucinta. Só a sucinta. Eita, dona Maria. É isso mesmo. Só ficar de boa, né, dona Maria? Uma hora. É um sonho realizado aí. Você já pensou? Essas nossas amigas do coração, enorme. Realiza sonho da gente, viu? Mesmo. Eu sei quanto tempo que tinha vontade de ter uma televisão. É. E agora uma televisão em casa aí. E televisão mesmo daquela chique, viu? É chique a televisão aí, viu? Televisão e a casinha boa, né? E a casa boa, né? E o banheiro. E tomar banho. O banheiro, né? Que agora você tá tomando banho toda hora agora. Só esquentou o tempo e você lá tomando banho, né? É. Que era o seu sonho. Toda hora tomando banho. Toda hora. É um sonho que você tinha de tomar banho no banheiro, né? Que você tomava banho só de roupa ali. Só de roupa. Que era a lavanderia. Então todo mundo ficava mancando de mim. Mas eu não tinha nada aí, né? Você tomando banho de roupa ali. Que era não surgir aí. Que era não surgir aí. Que era não surgir aí. É assim mesmo. É essa coisa é assim mesmo. É essa coisa é assim mesmo. É a realidade, viu? É a realidade. Ninguém pode esconder a nossa realidade. E aí, se a pessoa tem vergonha do que é, pronto. Aí o que vai fazer? É. Que dia não, não. Você falou essa realidade. Você falou que tinha um sonho de um dia tomar banho no banheiro seu. Porque você tomava banho de roupa. As nossas amigas nos assistem lá e disseram. Não, eu vou mandar um banheiro para você. Aí não só mandou um banheiro. Mandou logo para uma casa. Olha. Uma casa inteira para você. Uma casa que é fria porque ela é alta. É fria. É. Você entendeu? Nossa. Que nem eu falo. Amigas do coração enorme que acreditam na gente, viu? Na hora. Assim como acreditou na sua história, viu? Verdão. E só felicidade agora, né? Agora. Pera. Só felicidade. Pois é isso aí, meus amigos. Muito obrigado. Obrigado mesmo, Dona Maria. Obrigado para a nossa amiga Anne, que mandou a televisão para você. Obrigado para todos os nossos amigos que ajudaram aqui na casa, viu? A gente ficou muito feliz. Ainda falta alguns detalhes para fazer. Ainda falta piso, né? É. Mais uma hora vai dar tudo certo, né? Vai. Em nome de Jesus. Quem espera por Deus não cansa. Quem espera por Deus não cansa. Quem espera por Deus não cansa. É. Exatamente. Aqui o piso aqui, eu acho que vai pegar aqui uns 60 metros de piso, eu acho. É. Mais ou menos isso. Um 60 metros de piso, é. É. A pressão, Dona Maria, um dia com sua casa toda na cerâmica, só para você ficar passando o pano ali, como é que não é? É. É. Muito obrigado e até o próximo vídeo, Dona Maria. Tchau. Tchau. A todos. Tchau. É isso aí.